Um caminhão lotado de cigarritos contrabandeados foi encontrado por policiais rodoviários. Os policiais começaram a fazer uma verificação e encontraram o caminhão cheio, carregado. Não tinha outra coisa. A carga, meu amigo, era exclusivamente de cigarros. Os vendedores de cigarros, os moambeiros, eles estão assim de uma cara de pau que assusta, viu? Então, assusta. Isso aqui, ó, isso aqui é o dono dessas pessoas que ficam com aquela... Hoje a coisa tá assim, ó. O cara põe uma caixinha de sapato em cima de uma mesinha ou até na calçada e bota um maço de cigarro ali. A pessoa sabe que ali tem o cigarro do Paraguai e vai comprar isso. Por que que o cara não deixa escancarado? Porque de vez em quando a polícia dá um bote e pega. Se pegar um pacote só, um maço só, o cara vai falar, não, esse cigarro é meu, esse cigarro não é pra venda, doutor. Não é pra venda. Quem ganha dinheiro? Quem ganha dinheiro é quem faz isso aqui, ó. Quem faz esse transporte. O cara que vende aqui no varejo, esse é o peixe pequeno, né, amigo? Que precisa ser combatido? Precisa. Mas é o peixe pequeno, né? Porque quem tá ganhando mesmo é quem traz de lá. O prejuízo foi de dois milhões de reais ao crime organizado. Foram quinhentas caixas, duzentos e cinquenta mil maços de cigarros de origem estrangeira. Mas um bom trabalho da polícia rodoviária estadual é dando prejuízo aí no contrabando, né? Sim, juntamente com a equipe da Receita Federal, trabalhando de maneira integrada na PR444, quando passou um caminhão, levantou a suspeição da equipe, estava com o eixo levantado, porém aparentava peso na carroceria. Foi feita a abordagem, o condutor negou que estava levando carga, mas ao ser levantado a lona, constatou quinhentas caixas, com duzentos e cinquenta mil maços no interior das caixas de cigarro. Contabilidade por cima, né, então, dois milhões de reais de prejuízo, né? Aproximadamente, entre o valor dos cigarros e o caminhão. Sargento, esses motoristas acabam se arriscando por pouco dinheiro à própria vida também, né? Isso, fazendo essa, cometendo o crime de contrabando, com pena de dois a cinco anos, e concorrendo de maneira desleal o produto contrabandeado aqui no país, tendo em vista que não recolhe impostos, como os produtos nacionais, e podendo trazer risco à saúde da população, pois não tem nenhum tipo de verificação de vigilância de saúde. E o detalhe é, às vezes ganham micharia também para transportar, para levar isso aí, né? Não foi informado o quanto ganharia, mas de graça ninguém trabalha. E aí